Fala galera, tá começando aí mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos a João Paulo 85. Sou um brasileiro que moro aqui em Lisboa, Portugal, há um ano e quatro meses e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês pessoal um pouquinho da linha de Sintra. Muita gente fala mal aí da linha de Sintra, fala que é feio, que falta transporte, isso e aquilo, e aí eu decidi gravar um pouquinho aí e mostrar para vocês aí. Aproveitando também pessoal rapidinho, passar um recadinho aí sobre a Titão Esportes, a nova loja de camisas de futebol, camisas como essa, camisas oficiais, um precinho. Pessoal esse vídeo eu gravei da estação de Rio de Moro até a Madura. Madura tem uma fama aí, né, não muito boa, muita gente fala mal, fala que é violento, fala que é feio, então eu gravei um pouquinho aí para vocês aí, fazendo esse trajeto de comboio, né, de trenzinho, e mostrar para vocês aí, vocês tirem, né, as suas próprias conclusões. Eu não vejo nada demais pessoal, mas tem gente que fala mal, que é feio, que é isso, que é aquilo, então acompanha aí comigo aí nesse vídeo aí e já vai deixando aquele like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Música 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 Música